Vou voltar lá pra Vila Mutirão, quero imagens, por favor, Fred Silveira, Juscelino Noleto, olha só, bota aquela outra imagem ali, bota aquela outra do lado esquerdo, por favor, de dentro da casa. Imagens exclusivas de dentro da casa que foi atingida pelo avião. Olha só o cômodo principal, olha só, do lado direito, Fred Silveira ao vivo, junto com o Juscelino Noleto. Fred, como é que é a situação de momento? Branquinho, a gente continua acompanhando toda a movimentação aqui no local e a gente percebe que a equipe dos bombeiros estão nesse instante trocando informações, né? O pessoal, a todo instante, novas equipes chegam aqui no local, só pra você ter uma noção, olha o tanto de viatura que já foi direcionada pra cá. A gente percebe, Branquinho, foi solicitado também aqui, Juscelino, vem comigo aqui, vem comigo. Olha lá, foi solicitado, a gente mostrou agora há pouco ao vivo, um caminhão pipa dos bombeiros, possivelmente pra utilizar essa água lá na aeronave. Nós escutamos os bombeiros conversando e dizendo que havia uma possibilidade, uma chance de uma explosão, já que tinha combustível na aeronave. Então a gente presencieia nesse momento, tá presenciando aqui, Branquinho, o caminhão pipa dos bombeiros chegando agora, há uma grande movimentação. Também na parte de baixo, a gente não sabe como que ele vai fazer pra chegar aqui no local, mas a gente percebe também que o pessoal tá limpando ali, possivelmente pra ele vir aqui pra onde nós estamos. Pediram agora pra que eles dessem a volta do lado de lá pra poder, naturalmente, chegar mais próximo possível lá de onde a aeronave está. Olha lá, mais uma viatura chegando, Branquinho, e aqui desse lado, olha lá, mais ambulância chegando. Vem cá, cabecinha, vem comigo aqui pra que a gente possa mostrar a grande movimentação que continua aqui, Branquinho, o tempo inteiro, e a gente nota que tem outra viatura lá dos bombeiros no local, uma grande movimentação aqui do pessoal, dos moradores curiosos aqui no local. E ali na frente, Branquinho, a gente percebe que tem um caminhãozinho, esse caminhão amarelo tá estacionando lá agora, cabecinha. Esse caminhão amarelo é lá da escolinha de aviação. Nós recebemos essa informação de que esse caminhão é lá da escolinha de aviação, ele acaba de chegar aqui também, há uma grande movimentação nesse instante, e no local que caiu, a gente vai mostrar, o Juscelino vai mostrar, é ali uma espécie de supermercado na parte de cima, onde algumas pessoas continuam. Nesse lado onde nós estamos, Branquinho, não dá naturalmente pra mostrar, porque foi naquela parte de trás onde nós estávamos agora há pouco, né? Mas todo o trabalho está sendo concentrado aqui nesse local, concentrado pra mostrar pra você que nos acompanha nesse momento. Olha lá o caminhãozinho voltando pra lá, ó, Juscelino. Esse caminhão, possivelmente, Branquinho, há possibilidade dele estar aqui também pra tentar esvaziar as asas, pelo menos uma das asas que não ficou completamente destruída, e a informação que tem é que ela ainda continua com o combustível. Então a gente percebe que o caminhão, ele se posicionou aqui, mas vai dar uma volta pela parte do fundo também pra continuar, então, todo esse trabalho. Branquinho, daqui a pouco eu volto daqui. Valeu!